Olá, para você que gosta de esculpir e não sabe como começar, esse vídeo é para você. Então, vamos começar? Para começar a esculpir, você precisa saber que formato e tipo de madeira você vai usar. Além disso, tem que saber que trabalho quer fazer. O escritório Israel Borges decidiu fazer um santo. Para começar a sua peça, ele esboçou um desenho de frente e de perfil do santo que ele quer fazer. A partir disso, ele recortou o esboço e colocou na madeira que ele escolheu. Contornou o esboço e o tirou. Na madeira ficou o contorno do desenho. E seguindo o que ele havia feito no esboço, ele terminou o desenho na madeira. E a partir disso, foi só tirar o excesso e fazer os cortes onde está desenhado. E aí, gostou da dica? Então curta a nossa página no Facebook que é e se inscreva em nosso canal. Até mais!